Eu sinto tanto a sua falta, mas você não se solta Revolta, revolta Diga por que não dá Se o tempo pode parar pra nós Lembraças que vão ao mar De um paraíso tropical Vou a teu ser Sem temer o amor Viver assim Ter você pra mim Ter você pra mim Eu sinto tanto a tua falta Mas você não se solta Revolta, revolta Diga por que não dá Se o tempo pode parar pra nós Lembraças que vão ao mar De um paraíso tropical Vou a teu ser Vou a teu ser Sem temer o amor Viver assim Viver assim Ter você pra mim Ter você pra mim Se eu sinto tanto a tua falta Se o tempo pode parar pra nós Tem pressas que vão ao mar De um paraíso tropical Vou a teu ser Vou a teu ser Sem temer o amor Viver assim Ter você pra mim Ter você pra mim Ter você pra mim Tchau 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 Tchau